Oi gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Calatinha de Devidarce e a convite do Javindavana contar um pouquinho para vocês da história de uma grande personalidade na história da Índia, chamada Gangamata Gossomini. Infelizmente ainda não é muito conhecida por aqui, mas o objetivo é justamente ajudar a torná-la conhecida. Gangamata vive entre o século XVII e XVIII na Índia. Ao nascer, ela recebe o nome de Saty. A gente vai falar a maior parte da história dela, chamando-a de Saty. Ela é filha de Uraja, da região da Índia, que hoje faz parte ali, está dentro do território que hoje fica Blancadeste. Ela, como princesa, teve muito acesso à cultura, às riquezas. Ela estudou diversos tipos de artes e ciências pelo perito em gramática e poesia e muito, muito, muito dedicada ao estudo da religião. Então, ela se tornou, de fato, uma grande estudiosa acerca do conhecimento religioso, conhecimento espiritual. Quando ela se tornou jovem, seus pais foram buscar, tentar se dedicar a encontrar um bom noivo para ela, para que ela pudesse se casar e levar adiante o governo do reino. Mas Saty não tinha nenhum interesse e falou para os pais dela que o que ela queria, de fato, era se tornar uma grande devolta. Era ter tempo e total dedicação para servir a Krishna, a Deus. Seus pais, embora não quisessem muito dessa forma, quisessem manter a linhagem deles, eles entenderam e aceitaram o desejo para a filha. Pouco tempo depois eles morrem e Saty tem que governar, tem que administrar o reino, o que ela faz por um tempo, até que ela sente que ela não pode permanecer ali mesmo e precisa conhecer os lugares sagrados. Ela deixa então, ela passa a administração do reino para alguns parentes e daí ela vai fazer o seu caminho de peregrinação. Um tempo depois que ela começa a peregrinação, ela chega a uma região, na região de Oriça, e vai até a região Vaitapuri, que é um grande lugar sagrado onde tem o tempo de Jagannath. Lá ela tem várias realizações, conhece muitas pessoas santas, mas após um período chegando lá, ela percebe que está faltando alguma coisa, existe alguma coisa ainda para ela conhecer nesses lugares sagrados. E aí ela retorna a peregrinação e chega até Frindavana Dhamma. Eu acho que você já deve ter escutado o nome desse lugar aqui em algum momento. Frindavana Dhamma, um outro grande lugar sagrado. Chegando lá ela encontra, conhece Haridas Panditanguswana. Ele é discípulo de Anantacharya e devoto de Gorenthai, devoto da forma de Krishna como Chaitanya Mahakami. Frindavana Dhamma, que foi a última, o último avatar, a última encarnação de Krishna, veio esse mundo. Então veio há pouco mais, um pouco mais de 500 anos atrás. Então tinha ainda pouco tempo que ele já tinha voltado ao mundo espiritual. Quando Satie vê Haridas, ela logo percebe que se trata de uma pessoa santa, ela fica encantada. Ela fala, nossa, era ele que estava faltando. Ela percebe ali que ela precisa ter ele como mestre. E ela pede para ele se tornar mestre espiritual dela. Ela pede que ele a aceite como assim. E Haridas disse não. Haridas, ele considera que ela está muito acostumada ao luxo. E ele fala isso para ela. Aqui você não vai ter a vida que você está acostumada. Haridas, volte para sua casa, adore Krishna de lá, preste serviço devocional, preste suas orações, faça suas orações dentro do conforto do seu lar. Aqui comigo você não vai conseguir esse conforto. E você não vai, você vai sofrer porque você não vai conseguir levar adiante. Mas Satie, ela era danada. Do mesmo jeito que ela falou para os pais dela, eu não quero me casar. Ela também não quis voltar para casa. E aí ela fica em brindada. Ela em brindada, ela tinha uma vida muito simples. e faz doações, faz serviços nos tempos, qualquer tipo de serviço, limpar, cozinhar, ela ajuda em qualquer coisa que pedirem para ela. E aí Haridas começa a perceber que ela, que no caso dela, o apego à devoção, à serviço devocional, é muito maior do que um apego a qualquer bem material, a qualquer facilidade, qualquer... Então, ele percebe o quão grandiosa ela é, né? E aí ele finalmente a aceita como discípulo. Então ele faz a iniciação dela e um pouco depois ele envia ela para viver com uma irmã espiritual mais velha, chamada Latine Priya Devidassi, que vivia na região próximo do Orada Kunva, também uma região sagrada. e ele pede para ela viver lá para aprender com ela, diretamente com Latine Priya, vivendo ali com ela, mais as práticas espirituais, as práticas devocionais. Latine Priya cantava 300 mil nomes, uma ramada escudia, e logo isso também passou a fazer parte da rotina de fatia. cantar incessantemente os santos nomes, as orações, os santos nomes, e também circundar, dar a volta, fazer o caminho, a colina de Govardana. Então ela sempre tinha esse hábito, essa prática habitual dela. E ali ela foi aprendendo, se dedicando, se fixando, se tornando cada vez mais devota, se purificando. E com o passar do tempo, quando Raridas percebeu a evolução, a maturidade espiritual dela, ele resolve solicitar a ela uma responsabilidade de um serviço maior, de um serviço onde ela seria a principal responsável, então ele dá a ela uma liderança. E aí ele pede que ela retorne ali à região de Oriça, região de Puri, para poder resgatar e restaurar a casa de Sarbabauma Prabhu, que foi um dos associados de Tietêna e Mahaprabhu. Ou seja, uma grande pessoa santa que veio a esse mundo junto com a suprema personalidade de Riz, para realizar os passatempo, para se associar com ele. E aí ela vai. Assim que ela chega em Puri, ela faz um voto de que chega essa ameaça, que é a ordem de vida renunciada. Ela se torna oficialmente renunciada. E lá ela vai organizar tudo o que ela precisa para fazer o resgate, o restaurador da casa de Sarbabauma. Isso ela principalmente vai fazer grandes palestras, né? Que sempre tem muita audiência porque ela fala muito bem. Ela é uma grande comunicadora, ela é muito eloquente, ela é perita em gramática e poesia, né? A gente já tinha falado isso no começo da história. Então, sempre que está cheia, uma audiência muito cheia e essas pessoas conseguem doação para que ela possa manter a casa de Sarbabauma, restaurar a casa de Sarbabauma e ela também presta serviço nos templos. Então, é o que ela faz ali, a dedicação da VVV. Bom, e aí ela fica dedicada nesse contexto. Servir à deidade específica de Sarbabauma e cuidar da casa de Sarbabauma. Quando chega o período chamado Varumi Ganges, que eu acho que isso seria interessante ter uma outra contação de história sobre esse dia. Sobre essa questão específica, é muito legal. Bom, quando chega o dia do Varumi Ganges, que é um dia muito auspicioso, que as pessoas vão se banhar na água do Ganges, eles vão todo mundo, o dia inteiro vai muita gente para a região do Ganges para tomar banho lá na água do Ganges. Ganges, Ganga Mata, ela não vai, ela fica com vontade, mas ela fala, não posso deixar meu voto. Meu voto é de renunciante e de cuidar da deidade de Sarbabauma, da casa de Sarbabauma, que estava tudo abandonado, inclusive a deidade estava abandonada quando ela chegou. E aí ela resgata tudo, resgata a casa, resgata a adoração, a deidade de Sarbabauma. Então, ela quer manter a volta dela, mas não vou ficar aqui. E aí ela fica fazendo as adorações dela, cuidando, seguindo o voto que ela fez. Mas, chega um momento que provavelmente aí a gente fala, né? O senhor, ele está no coração de todo mundo e o senhor Jaganata, ele vê o desejo dela de estar no Ganges, o desejo dela de participar todo o cerimonial, de tomar banho nos dentes, né? Então, ele aparece no meio da linha de carreira. E fala para ela ir para um lugar lá próximo que se chama Suíta Madhava. Tem um motivo para esse nome, mas vai alongar muita história. Se chama Suíta Madhava, é um tanque de água, um local que tem água e as pessoas tomavam banho ali. E aí, ela vai nesse local para tomar banho. E na hora que ela entra, ela vê a imagem de Ganga Devi, ou seja, a personificação, a própria deusa Ganga, né? E ela fica em êxtase. Ao mesmo tempo que ela vê Ganga, vem uma enxurrada e leva ela até dentro do templo de Jaganata Puri. E lá no templo de Jaganata, dentro do altar, na verdade, ela fica ali em êxtase. Ela enxerga e ouve, sente todo mundo que está tomando banho no Ganges. Ela está ali vendo o Ganges, tomando banho no Ganges, vendo as pessoas rindo, conversando. É como se ela estivesse, literalmente, no Varumi Ganges. E aí, os seguranças do templo ouvem aquele barulho, aquela badé. Isso. Aí, eles vão atrás, mandam um recado para o rei de Oriça, chamado Kanda Devi. Que também vai funcionar os pujares, né? Os responsáveis pelo centro. E quando chega todo mundo lá que abre o altar, ele só vem satinho. E essa mulher aqui? Então, naquele momento, sem entender nada, o que que vem na cabeça dele? Essa pessoa, essa mulher veio aqui para roubar o templo, roubar os tesouros, roubar as queças, que é um templo muito rico. Tem muita, tem joias, enfim, tem várias coisas ali. Eles concluem que ela é malada. E que ela está aqui sozinha dentro do altar? Ela veio roubar. Então, ela é presa. Mas, naquela mesma noite, Mokunda Devi, o rei de Oriça, ele sonha com o Jaganatha. O Jaganatha chega para ele e dá uma bronca. Olha o que você fez. Você sabe quem é ela. E ele começa a falar no sonho, né? O Jaganatha fala para ele as glórias de Satie. Satie deixa. E aí, Mokunda, no próprio sonho, ele fica extasiado com tudo aquilo que o Jaganatha fala. Aí, a Jaganatha manda. Você vai lá e liberta ela agora. Liberta ela. E se proste aos pés de lotes dela, peça perdão a ela. Quando ele acorda, ele chama os seus guardas e vai diretamente soltar a Satie. Fala com os sacerdotes. E aí, vai em combo. Tanto o rei quanto os sacerdotes. E aí, ele chega para soltar a Satie. Pede perdão para ela. E ela... Perdão? Ela é tão humilde que ela nem vê motivo para perdoar. E ele pede perdão e fala. Conta para ela do sonho, né? E aí, naquele momento, ele pede para ela que aceite ele como discípulo. E aí, Satie inicia. Ele aceita ele como discípulo. Inicia tanto ele quanto os sacerdotes do templo que vieram junto com ele. Por conta desse passatempo com Ganga. O local que se chamava Suíta Madava. Ele passa a se chamar Suíta Ganga. E até hoje, ele está ali. Esse nome. Na verdade, assim, tem... Lá, hoje em dia, tem uma casinha. Se chama... Se chama Ganga Mata. Ganga Mata. Seria a escola de Ganga Mata, né? Mas ali, aquele lago, aquele tanque, passou a se chamar Suíta Ganga. Ou Ganga Branco. E Satie passa a se chamar Ganga Mata Gossonini. Por conta desse passatempo com Ganga Branco e com o Rio Ganji. E essa é a história de Ganga Mata. Criou uma... Que tem até hoje uma escola. Uma escola baixinava. Ganga Mata Mata. Então, ela foi muito importante dentro da história do baixinavismo. Na religião baixinava. Com os livros de Sintetane. E até hoje, nós temos linhagens de Ganga Mata Gossonini. De discípulos, de discípulos dela. Na Índia. É isso. Todas as glórias a Ganga Mata Gossonini. Espero que tenham gostado da história.